Salve, salve, pessoal! Aqui é o Ferrez em Construção. Hoje nós vamos entrevistar Leandro na voz, certo? Que é o Leandro Nós por Nós, certo? Do canal, pesado. Ele vai estar aqui na voz, no comando, junto comigo, falando de ideologia, de movimento punk, de um monte de coisa pesada. E aí, Leandro? Salve, Ferrez. Como tá, agradeço aí o convite, essa oportunidade de mostrar para as pessoas um pouco dessa cultura, desse universo que é o punk, né, cara? Então a gente, eu faço parte do cenário punk desde 2000, conheci a cultura punk em 2000, e desde lá eu não parei mais, né? Então a gente veio aperfeiçoando essas ideias desde esse começo aí, e até hoje a gente não para, sempre tá aprendendo com essa cultura aí, né? Porra, da hora, mano. E você é da onde, mano? Eu sou da Vila Livieiro, pra quem não conhece, perto do zoológico ali, Parque Bristow, Jardim Maristela, e nascido em uma quebrada, uma quebradinha ali, né? Nascido e criado na quebrada, pai metalúrgico, a mãe auxiliar de limpeza, e criado na quebrada mesmo, na favela, onde tudo acontecia, né, num beco. Moro numa casa de alvenaria que antes era de madeirite, e acontecia de tudo. Um beco, venda de droga, assassinato, e aí eu, jovem ali, né, no meio desse cataclisma aí, desse furacão. Então, o que me salvou ali, dentro desse meio problemático, foi a cultura, a literatura. E por acidente. Porque eu tinha tudo pra dar errado, né, mano? Eu tinha tudo pra entrar no fluxo ali, fazer parte do movimento mesmo, ou então ser um cara que passava ali a semana trampando na metalúrgica e depois dentro de boteco, né, mano? Então, a literatura me salvou. A escola me apresentou os primeiros livros, eu tive contato muito novo, com os nove anos ali, aprendi a leitura, aprendi a ter sede por conhecimento, né? E foi fundamental, porque os quadrinhos, os livros de literatura infantil e juvenil foi o que me tiraram ali. Enquanto os caras estavam roubando carro, fazendo furto na vizinhança, eu tava trancado dentro do meu barraco lendo, né? Então, eu posso dizer que eu tive muita sorte, né, cara? E também a criação que os meus pais me deram também. Meu pai e minha mãe sempre presentes na educação ali. Mas parte disso ali, desse questionamento, dessa fome de conhecer coisa, foi devido à literatura mesmo, aos quadrinhos, à música, aos livros, né? Então, é isso. Basicamente, esse é o Leandro ali. Bom, legal. E você se formou? Você fez alguma escola, assim, tipo, técnica ou faculdade e tal? Sim, eu sou formado em técnico em química, gestão ambiental, e também sou formado em cosmetologia. Eu sou químico aí, né? Então... Cara, e o que é cosmetologia? Como que é cosmetologia? Cosmetologia é o estudo dedicado aos cosméticos, né? É um químico que trabalha com cosméticos, né? É um cara que formula creme, shampoo, sabonete, batom, maquiagem. Imagina você qualquer coisa, menos isso, mano. É, então. E eu sou químico, cara. É um punk cientista aí, né? Quem diria. E você trabalha nisso? Trabalho. Trabalho. Eu trabalho no laboratório de desenvolvimento. Eu crio formulações que atendem ali demandas de produção de lavar roupas, detergente de lavar louça, limpeza doméstica e hospitalar, em geral. Caramba, mano. Então, eu sou... E você acredita nesses mitos, assim, que tipo, o sabão de lavar louça, ele é cancerígena? Porque tem uns caras dos movimentos mais naturels que falam esses bagulhos, né? Olha, ele não é cancerígeno, mas ele tem ácido sulfônico. O ácido sulfônico é a principal molécula que faz parte da composição do detergente. Então, o ácido sulfônico é a base de petróleo. Então, não tem estudos que ele é cancerígeno, mas tem estudos que ele gera um residual no organismo. Quando você lava... Tem um espanhol, eu não me lembro o nome dele, que fez esse estudo, que a molécula do ácido sulfônico, que é derivado do petróleo, fica um residual na louça, e esse residual vai pra comida, e a gente acaba ingerindo uma parcela desse ácido sulfônico residual, que é coisa de partes por milhão, microgramas, né? Mas, mesmo assim, o nosso organismo acaba ingerindo. Da mesma forma que a poluição também, que são microgramas também de óxido de carbono, acaba também fazendo ali reações químicas com o nosso organismo, né? Então, tudo ali tem um grau de ser nocivo. Nós temos a faixa terapêutica, né? E a faixa toxicológica. Então, passou de um determinado volume dessas moléculas, elas passam a ser toxicológicas, né? Elas passam a fazer mal. Uma coisa que as pessoas falam é muito dos absorventes íntimos, tá ligado? Sim. E a mulher tem um contato ali permanente com o absorvente, aquilo também causa o nódulo, causa câncer e tal. Tem uns estudos sobre isso também, né? Olha, eu não sei te dizer ao certo, mas o absorvente, ele tem ali uma substância higroscópica, que ela absorve água, absorve líquido. Então, eu não sei ao certo qual mal isso causa, mas tem estudo pra tudo, né? Então, a gente costuma entrar nos bancos de dados científicos, então, a gente acaba achando ali estudos de alguma determinada substância que pode fazer mal pra saúde, né? Rolom com alumínio. Rolom com alumínio. Isso é foda, né? É complicado, é complicado. Tem também, tem um estudo, o alumínio, ele é absorvido pela corrente sanguínea. Só que aquela questão que eu te falei anteriormente, são microgramas que entram na nossa corrente sanguínea. Então, 0,0012 gramas, que não é quase nada. E assim, tem estudos que... Mas recorrente, né? É, recorrente, pode ser. Todo dia o cara vai lá e mete o Rolom. Todo dia. Três vezes por dia. Tem cara que anda com o Rolom na bolsa, velho. Sim, sim. Dependendo da frequência de uso. Mas os estudos dizem que não é nocivo. Mas eu não boto tanta fé porque não é conclusivo. A gente tem estudo também que é comprado pelas indústrias, né? A indústria compra o estudo e depois diz que não faz mal, né? Mete viagem nos médicos aí, né? É, então. O cara junta aquelas milhas lá pra poder viajar. Sim. Via estudo, né? Via... Sim, sim. Pagam, patrocinam. Pagam o estudo mesmo pra dizer que não foi... Que não é cancerígeno, que não é nocivo à saúde. Mas geralmente a Coca-Cola, por exemplo, lá... O pessoal fala que a Coca-Cola não faz mal pra saúde. É. Claro que faz. Se você tomar todo dia, aquilo ali tem açúcar, tem ácido carbônico. Então, tem substância que tira o cálcio do osso, né? Então, se você pegar um osso de galinha e deixar de molho na Coca-Cola, o osso vai virar uma borracha. Porque as moléculas do refrigerante ali, o ácido que tem no refrigerante, vai reagir com cálcio e vai tirar o cálcio do osso, né? Cara, porque assim, uma época eu tava... Eu tava... Devo estar ainda contaminado. Meu sangue tava contaminado pelo alumínio, tá ligado? Sim. Então, eu cortei uma pouca dos rolons. Comecei a fazer natural. Sim. Com óleo de coco, essas coisas, tá ligado? E depois, os caras falam que também podiam ser as cápsulas de café. Pode ser. Porque também ali tem resíduo de alumínio quando você injeta cápsula de café, né? Tem residual. E aí, tá um tomo ferrado. Porque você vai em qualquer lugar hoje, os caras usam as cápsulas de café também, de alumínio, em vez de fazer na máquina, eles fazem na... É, eles fazem direto. Olha, tudo que é industrializado demais, tudo que é microprocessado demais, isso aí faz mal pra saúde, cara. A gente tem, por exemplo, a isotiazolinona, que é um preservante que vai nos cosméticos, que vai nos xampus, né? Então, isso aí também, ele causa alergia. Então, por isso, tem alguns medicamentos ali, alguns cosméticos que você passou na pele ali e pronto, fica vermelho na hora. Porque as isotiazolinonas, os corantes, as fragrâncias causam alergias, né? E também causam problemas pra pele, pra quem tem predisposição pra isso. Então, assim, a gente tem... É que nem eu te falei, a gente tem a faixa terapêutica e a faixa toxicológica. Os estudos dizem que eu posso ir até aqui. Até aqui, essa parte aqui, ela tem uma faixa que não vai te fazer mal. Você extrapolou esse limite, aí começa a dar algumas reações no teu organismo, né? Caramba. O plástico, por exemplo. Isso aqui tem fenóis, né? Então, isso aqui também faz mal, né? Tudo que é do plástico ali, oriundo do petróleo, né? Ele faz mal pra saúde, né? Ainda mais quando aquece, né? Quando aquece. Quando aquece. Você tava aquecendo no mercado ali de lá de fora. Aí vai transportar também, aquece. Isso. Aí depois esfria de novo, aquece de novo, né? Exato. E isso gera compostos voláteis que acabam entrando na corrente sanguínea também. Caramba. E como que esses estudos, tudo que você vive dessa parte, influencia no movimento? Na parte que você faz de movimento punk? Punk. Porque você também escreve, né? Escrevo. Então, e você utiliza disso dentro da narrativa? Muito. A gente tem, dentro da química, a gente tem um método experimental, o método investigativo e também tem um método da prática. Então, essa parte do estudo da química, de meio ambiente, me deu uma organização tão grande que eu consigo criar um raciocínio e trazer isso pra cultura punk. Por exemplo, o punk, ele é o faça você mesmo, né? Ele tem como principal objetivo ali na vida da pessoa fazer as coisas sem esperar por ninguém, né? Você não precisa de uma produtora, não precisa de uma gravadora pra gravar teu disco, pra poder fazer tua arte, pra escrever. Autogestão, né? Autogestão pura, né? Você tomar conta da tua vida, da tua arte e transformar isso numa ferramenta de emancipação. Então, dentro da química, a gente tem esses estudos, né? A gente observa, vê a reação acontecer. É a mesma coisa o punk, a gente vai lá, faz um experimento social, por exemplo, a gente faz uma intervenção em frente a um prédio fascista, a gente faz uma manifestação lá. Aquilo ali é um experimento. Eu vou até o local, experimentar, provocar esse fascista pra ele vir à tona, pra gente mostrar pra sociedade que esse cara é um fascista, que ele prejudica raças, etnias, que ele prejudica pessoas da quebrada, pessoas que são trabalhadoras. E o punk expõe tudo isso. É a mesma coisa que a química. Você estuda, faz reagir, anota o resultado e vê o sucesso, a falha. Então, é o desenvolvimento. Aplicar e observar. O punk é isso. O punk é você aplicar determinadas correntes filosóficas na sua vida e trazer isso pra sua vida como uma forma de contra-atacar aquilo que te faz mal, aquilo que te incomoda, né? É, mas é engraçado você falar isso porque a mídia sempre mostra, retrata e algumas pessoas também fazem a questão de ser assim, né? Sim. De ser degradada, de tá tudo... O cara tá bebendo o tempo todo, né? Porque eu já fiz parte do movimento também há muitos anos e eu sei como que é. Tem muito cara que veste isso. Sim. Esse discurso de beber, de andar zoado, de andar rasgado. Eu sei que tem uma estética, que é a estética punk mesmo, que eu também uso roupa assim e tudo, e gosto também de bota, de camiseta rasgada e tudo. Mas tem uma outra coisa que a mídia também jogou isso pra um degrau do caos, assim, né? Sim, sim. O meio punk é composto por diversas correntes filosóficas. Então, eu costumo dizer que tem a parte do destroy. Tem o cara que quer se destruir mesmo, que não vê futuro em nada. O cara, a gente chama de no future, né? No future. É o nihilismo total. O cara, ele vive o agora. Ele não quer saber o amanhã. Pra ele, não tem amanhã. Sim. Não tem futuro, né? E o nihilismo é você não esperar nada de ninguém, você não esperar que a vida possa ser algo agradável, né? Sim. O nihilismo é você viver o agora e não ter o futuro, né? Agora tem um outro lado do punk, que é um lado muito bonito, que a mídia não mostra, que é o lado que constrói oportunidades, que é o meu exemplo. O punk me ensinou a ler, o punk me ensinou a aprender a falar inglês. Através do punk, eu trocava cartas com pessoas da Europa, nos Estados Unidos, trocava disco, trocava fanzines, entendeu? Então, a mídia mostra essa parte nociva do punk porque é o sensacionalismo. Tudo que é sensacionalista vende, né? Tudo que é treta na internet, tudo que é uma coisa degradante, o povo tem curiosidade pra ver. Sim. O povo só não tem curiosidade pra entender o processo de aprendizado, né? É que nem quando a mídia pôs o apelido de metaleiros e tal, né? Então, aí o povo foi saber, os metaleiros, aí aquilo pegou, né? Pegou. Que era a TV Globo, então a TV Globo pôs e pegou. Mas é engraçado você falar isso porque quando eu tava estudando no colegial, eu tava fazendo um fanzine, chamava Hero Comics e tal. Legal. Sempre gostei de fanzine, era 1995, eu tava fazendo um fanzine e os caras falaram na escola, falou, você gosta de fazer esses papel aí? Tem uns caras ali embaixo também que gostam, eles são uns caras inteligentes, eu te levo lá. Aí um cara ainda falou assim, é, mas tem gente que vai trabalhar em fábrica de bloco. Aí eu falei, pra mim tudo faz, trabalhar em fábrica de bloco, não, eu quero conhecer os caras. Quero saber a ideologia, né? Aí os caras desceram ali no Parque Independência, e aí a escola Magalhães e Maria Alves, os caras desceram comigo e eu fui conhecer o Bill e o Jacó, que era extremamente irritante, né? E aí eu conheci os caras, os caras desenrolou comigo, trocou uma ideia e tal, bem, eu era bem novo também, acho que eu tinha 20 anos, a gente trocando ideia e os caras falaram, pô, mano, a gente fala finlandês, tá ligado? A gente lê as cartas em finlandês, eu falei, sério? Aí o cara mostrou as cartas que ele recebia da Finlândia, então tem toda vez isso que você tá falando, né, mano? Sim. Linha em inglês, porque os discos também vinha em inglês, a mídia toda que vinha de fora, né? Sim. E aí eu falei, mano, como pode um cara aqui do Parque Independência, que trabalha na fábrica de bloco, o outro trabalha de camelô e tal, e os caras, mano, falam finlandês, falam inglês por causa do movimento punk, né, mano? Sim, entendeu? Aí, nesse, passou umas semanas, eu comecei a conviver com os caras, porque é amigo e tal, e aí fui nos shows, né, entrei num movimento por eles, assim, né, e aí eles me apresentaram o Valo Velho, um dia o Valo Velho subiu lá, e aí o Valo Velho é um punk de Miriam, da Quebrada, pra quem não sabe, né, que chama Valo Velho, porque ele mora no Valo Velho. Mora no Valo Velho. Então ele absorveu o nome do Valo Velho. Do local da Quebrada. Do local, e aí o Valo Velho subiu e tal, os caras falaram, você tá vindo não, ele falou, tô vindo do Canadá. Aí eu olhei praquele cara, velho, eu lembro que ele tava de leg, mano, de short leg, aí eu falei, mano, o que que é isso que esse cara tá usando, um bagulho de mulher, mano, que nem mulher usava na Quebrada aquilo ali, tá ligado? Sim, sim. Eram as boizinhas que usava. E eu falei, mano, o que que é isso? Ele já era disruptivo naquela época, mano, tá ligado? Há vinte e poucos anos atrás, o cara já era diferente, mano. Então eu olhei assim, falei, mano, esse cara, acho que tem quase 30 anos isso aí, eu falei, caramba, mano, cara doido e tal, e ele falou, não, eu tô vindo do Canadá, mas eu vou pra Alemanha, porque eu vou bater nos nazistas lá, tá na Alemanha. Eu falei, não é possível, mano, esses caras tão doidos, mano, o cara tá de chinelo e vai pra Alemanha, né, mas já era o rolê dos caras, eles já eram contra o preconceito à homofobia, né, eles já eram contra a homofobia, já eram contra a xenofobia, já defendiam as mulheres. Naquela época, velho, que é um discurso que o hip hop foi pegar depois, né, tanto que no livro do Vale do Velho ele explica lá o My Way, ele traz essa narrativa, né, e tem os pôsteres lá do movimento a favor, tá ligado, do casamento gay e tal, eu falei, caralho, naquela época, mano, era muito louco, né, o anarcopunk que os caras, né, e a diferença do punk pro anarcopunk, eu queria que você desse uma... Olha, a minha visão é que todos os punks são iguais, né, todos os punks são iguais, mas o anarcopunk, ele traz ali uma linguagem mais politizada, mais voltada a estar em contato com o anarquismo, né, então o anarcopunk, ele trouxe essa linguagem mais anarquista, mais de autogestão e também outros temas, né, inclusive o movimento anarcopunk, como você falou, foi um dos primeiros movimentos culturais e contraculturais a trazer esse debate racial de gênero na quebrada. Na quebrada. Na quebrada. Olha só a quebra de valores dentro de um lugar que sempre foi moralista. Sim. A quebrada sempre foi moralista, a gente acha que não, mas a quebrada é pobre, está em um local ali de precariedade, mas as pessoas são moralistas, né, então, nos anos 90, onde os homossexuais eram perseguidos e assassinados, né, você falar que era homossexual na quebrada, você, os pés de pato, os tisseiros, te matavam, simplesmente te matavam, e o anarcopunk trouxe esse debate pra dentro da quebrada, né, então o punk, ele tem essa sua parte política, mas o anarcopunk é a vertente mais radical da coisa, é a vertente mais radical. Então eu entrei logo no mais radical? Você pegou a parte mais que trouxe, e questionamentos pesados, debates pesados ali, feminismo, veganismo, né. Sim, veganismo, a maioria dos caras que andava era veganismo também. A maioria dos caras faziam manifestações contra a exploração animal, ou então as O Redson naquela época também já defendia a questão animal, a questão da natureza, que verde não devaste, que ninguém entendia porque ele defendia isso, né, naquela época. E é uma linguagem moderna hoje em dia, naquela época tem pessoas que acham que esse debate de ecologia dentro do punk, anarquismo é uma coisa moderna, mas é uma coisa de vanguarda, ele vem lá de trás. Inclusive no punk europeu, né, no berço do punk europeu ali já se debatia essas questões. Que é os Stray Edge, né? Isso, o Stray Edge é uma vertente do punk que hoje eu vejo que tá um pouco fora do punk. Eles criaram uma identidade própria. Porque o Stray Edge não é aquele cara mais de moicano, de jaqueta de rebite, com pet, é aquele cara que tá com consciência política que focou nessa parte de não uso de drogas, de não consumo do álcool e no veganismo ou vegetarianismo, né? Sim. Enfim, tem muitas questões políticas dentro do Stray Edge, mas eu vejo o Stray Edge hoje como uma coisa ali com identidade própria. Claro, tem seu pé no punk ali, tem pessoas que são punks dentro do Stray Edge, mas o Stray Edge criou uma outra roupagem aqui dentro de São Paulo. Agora sim, eu fico pensando, cara, se há 30 anos atrás os caras debatiam a questão da natureza e é atual hoje, o que será que os caras estão debatendo hoje que vai ser atual daqui a 30 anos? Você entendeu? Cara, o punk hoje, ele traz questões introspectivas, né? Então eu vejo bandas punks falando sobre problemas psicológicos, autocuidado, eu vejo pessoas falando sobre o caso da mente humana estar exposta a esse sistema que a gente vive, né? Trabalhar 12 horas, não ter folga, consumir televisão, consumir bebida alcoólica, consumir cigarro, drogas, outdoors, te bombardeando o tempo todo. Então o punk já previa isso antes, né? O punk prevê também uma distopia, o mundo se destruindo ali por conta do capital, por conta do consumo desenfreado, por conta ali do ego do ser humano, né? Então o punk também é um pouco de psicologia, ele trata um pouco dessas questões introspectivas, né? E aí parece assim, parece que a gente que já curtia isso lá atrás, parece que a gente tá só vendo e falando, mano, mas isso não é novidade pra mim, sabe? E os caras, não, mas vai ter a pandemia, vai estar não sei o que, não, mas tipo, você deve ser preparado pro caos, tá ligado? Sim, a gente já tá pronto pra guerra, cara. É, eu ligava pro João Gordo e falava, vê aí ele, e aí, mano, agora que os caras vão gelar, tá ligado? Agora vai ter esse negócio de pandemia, todo mundo vai gelar. Que era uma coisa que a gente já trazia do caos, né? De que vai tudo contaminar, de que as pessoas vão, vai vir um vírus mortal, já era falado tudo isso nas letras, né, mano? Vírus 27, olha o nome das bandas, né? As bandas já, até o nome da cólera, tá ligado? A gente laranja. É, o cólera, né, mano? O carcas, tipo, aí, que é mais death metal, né? Mas também se enquadra como prelúdio, assim, das coisas, né? Prelúdio da catástrofe, tem uma banda da Bélgica chamada Pandemia. Pandemia, né? Pandemia, já nos anos 80, né? Não, o João Gordo, acho que tinha um disco chamado Pandemônio. Pandemônio, né? Essa banda é sensacional, né? Então, assim, se você for ver, já tinha uma questão aí de debater, assim como a gente vê esses filmes da Marvel, que eu tô assistindo e falando, ah, eu já li há 20 anos atrás, a mesma história, tá ligado? Já vi esse mesmo vilão, esse mesmo herói, a mesma narrativa. A gente também já tava acostumado com esse caos, né? Agora, assim, como você vai escutar esse tipo de música? Como você se deparou com esse tipo de música? Você teve um amigo que te levou? Porque no meu caso foi a escola que falou, vai lá, tem uns caras ali inteligentes. E aí eu entrei com os caras e os caras foram me apresentando. No seu caso, tem algum amigo, assim, que te levou pra essa música? Ele falou, ó, escuta isso aqui e tal? Sim, cara. Foi também, assim, a minha vinda pro punk foi tudo por acidente. Eu não escrevi nada, eu não planejei nada, né? Eu conheci a música punk através de um primo meu. Fui passar as férias dele na casa dele em São Bernardo, né? Jardim Orquídeas. Ele era roqueiro, ele curte Iron Maiden, Nirvana, essas coisas. Só que ele tinha CDs do Ramones, The Clash e Sex Pistols, né? E eu já ouvia rap antes do punk. Eu já ouvia espaço rap, já ouvia Racionais, por causa da quebrada mesmo, né? O pessoal encostava os golzinhos lá, Homem na Estrada, essas fitas. Pra mim, a música era aquilo ali. E depois, quando eu fui pra casa desse meu primo, eu tomei um choque, velho. Porque eu vi ali aquela música estranha, né? Pô, que porra de música é essa estranha, velho? Não entendo nada, não sei o que o cara tá falando, mas me deu um estalo, né? Aí eu pedi pra ele, eu gravo essas fitas aqui pra mim, velho? Beleza, ele gravou as fitas, eu ouvi pra caramba. Aí eu passei a procurar esse nome punk, velho. Puro acidente mesmo. E no meu bairro tinha... É muito louco, velho, né? E no meu bairro tinha o Sebo do Carlinhos. Era um sebo que vendia livro usado ali, né? E lá tinha o livro do Silvio Essinger, Punk e Anarquia Global e a Cena Brasileira. Foi aí que abriu a caixa de Pandora, velho. Porque foi através de um livro também que eu conheci o movimento, cara. E quantos anos você tinha? Eu tava com 17 pra 18 anos. Caramba, que louco, mano. No começo dos anos 2000, né? E não tinha perspectiva de nada, desempregado, né? Desenhando ali, eu desenhava também, né? Coisa de vagabundo. Parece que abriu um portal, né? Abriu, cara. Parece que ali tinha um portal pra você. Sim. Que os caras foram... Hoje em dia chama de gatilho. Cuidado, gatilho. Gatilho, gatilho. Então uma entrevista dessa, onde um moleque pode estar vendo e fala... Cara, isso aí tem a ver comigo. Sim. Eu vou nessa reta aí, né? Porque eu, quando comecei num movimento hip hop, pá... Os caras falavam... Mano, você não tem a ver com rap, mano. Os bagulhos que você tá falando não tem nada a ver, mano. Você quer usar o bagulho da Nike mesmo, da Adidas. Você tá falando de fazer uma marca. Vai pra porra. Eu vou fazer uma marca com o meu nome. Sai fora. E eu já falava... Mas é que eu trouxe essa cultura do movimento punk, né, mano? Sim. E assim... Tanto que demorou 20 anos... Eu conto essa história pros caras. Pra gente estar no Cad Car Hall. E aí tá o Crioulo lá, junto com o Emicida. E falar... Mano, nós entendemos o que você fez, mano. Tá ligado? Mas até então os caras não entendiam o que eu tava fazendo. Os caras falavam... Mas os caras são loucos. O cara que vendeu uma marca do Capão. Com o nome do Capão, sabe? Que viagem. Mas era a autogestão que a gente pegou do movimento punk, tá ligado? Sim. E que eu entendo que os caras do rap... Como é uma cultura muito americanizada, blá, blá, blá... A nossa cultura vem mais da Inglaterra. Mas o punk, ele é muito adaptado no Brasil, né, mano? Sim. Os caras trazem uma vestimenta, que é o jeans rasgado. Não vem aquele bagulho de rebite americano com jaco de cor no sol. Coletão. Não. Vem um bagulho mesmo dos jeans. Aí misturou com a cultura nordestina, né, mano? Que muitos punks eram nordestinos. Muitos punks eram mineiros também, de Minas Gerais, né? Sim, sim. Pegou forte lá também. Não é só o death metal que pega em Minas Gerais aí, fudendo. Sim. Então, aí eu senti meio que tem essa fusão maior. E o hip hop, até depois ele começou a se encontrar mais. Mas hoje eu vejo vertentes do funk com a cara mais brasileira. Sim. Sabe assim, eu vejo uns caras do rap lá fora, que nem o Vandal lá de Salvador, lá na Bahia. Salvador, sim. Eu vejo o Vandal, por exemplo, ele é muito brasileiro. Porque ele já é aquele boné meio do Paraguai, ele no meio das barracas, sabe? E a estética sempre me incomodou, mano, a estética do rap também. Eu falo, mano, o cara vai andar todo de lacoste, mano. Não combina, tá ligado? Sim. Para o cara na favela. Tipo, é louco, né, mano? É muito louco. O punk brasileiro, ele tem uma característica muito própria, cara. Que a gente conseguiu fazer muito com nada. A gente tirou a água de pedra, velho. Porque você pega o começo do punk aqui no Brasil. Sim. Em plena ditadura militar. Bandas como Restos de Nada, Inocentes, né? Então, os caras gravarem discos com aquela linguagem naquela época. É. E não serem presos, mortos e torturados. São heróis, cara. É. Eu considero meus heróis. Porque é um feito heróico que não é mostrado, né? Sim. Você chegou a pegar a loja do Fábio? Peguei. Do Oro Seco? Peguei. Eu ia para lá. É? Você ia? Eu ia para lá, comprava disco, comprava CD lá dele, né? E os Bottoms e tal. Sim. E foi um professor também, cara. É, né? O Fábio foi o primeiro cara a trocar carta com o pessoal da Finlândia. É, né? Ele trouxe as bandas finlandesas para cá. Ele foi um dos responsáveis por trazer essa paixão que os brasileiros têm por banda finlandesa. Sim, tem uma paixão, cara. E os finlandeses também são apaixonados por bandas brasileiras. É, né? Isso é louco, né, cara? Porque o primeiro contato que eu tive também com as bandas punk foi finlandesas também. Sim, sim. Né? E aí você pega o Hatus e tal e não vai pegar a banda americana. Você acha boba a banda americana. Sim, sim. Não é suja o suficiente. Não. Não. Tá ligado? Não. Que nem o Hatus, né? O Teve de Cadet e tal. Sim, sim. Que é sujo. Que você olha e fala, mano, a capa eu mal enxergo. Sim. Tá ligado? É louco. E essa estética, ela pegou na periferia, né, velho? Pegou na periferia. Isso misturou com picho, porque muitos punk também eram pichador. Era pichador. Né? Então, tipo, vamos lá. Trinta anos atrás, a periferia estava escutando punk finlandês de protesto, tá ligado? Misturado com picho, tentando cortar as roupas para fazer a roupa própria. Olha que viagem, né, velho? E isso aí surge todo o universo, cara. Por isso que eu falo que o punk é um universo. Você pega ali estética, literatura, o seu próprio visual, o que essas minas hoje em dia descoladas fazem aí na passarela, aí os punks já faziam, ó. Já. Né? E o problema disso é que o punk não ganhou nada de ninguém. É, não ganhou nada de ninguém. A elite foi lá e... Todo mundo sugou tudo. Sugou, né? Então você vê a boutique na Rua Augusta lá com uma jaqueta feita por uma mina de classe média alta ali, né? E eu vou te dizer mais, cara. Bandas como o Ira, que beberam da cultura punk e era classe média, titãs, ganharam dinheiro. Ganharam grana. Tá ligado? Sem querer discriminar os caras de nada, mas ganharam grana pra caralho. A legião urbana, essas bandas todas, capital inicial, tudo veio na vertente punk também. Mas mais ali o Titãs, o Ira, tal, tal. E aí beberam da fonte e, mano, nunca foi nada devolvido pras bandas punk, né? Não, não. As bandas que originou o bagulho, os caras estão trabalhando até hoje. O vocalista inocente está trabalhando até hoje aí em rádio e tudo pra poder se manter e tal, né, mano? É, um dos grandes problemas é que o punk não é autossuficiente, né? Sim. Ele não consegue. O cara que é punk, ele tem que trabalhar de professor, tem que trabalhar de CLT, tem que fazer outros trampos por fora porque o punk não te dá a subsistência necessária. pra você viver daquilo ali e produzir sua arte full time, né? Mas também não tem uma coisa que o hip hop também errou muito, o hip hop de protesto, que é também dizer que não vale, que não é certo cobrar, sabe? Porque eu também acompanhei isso no rap também há um tempo, o cara, ah, mano, eu vou no show do facção. É, mas 20 real tá caro, tá ligado? É, mas tem 10 bandas lá, irmão, não, mas eu não pago 20 real, entendeu? Não tem um negócio também assim de que a gente sem querer, uma parte, não a gente, né, mas uma parte do hip hop sem querer pregou quase uma miséria, assim, sem querer. Porque o que é tudo nosso, então eu não pago, tá ligado? Pago, sim. É, eu vou subir no palco, eu vou estar, mano, quantos manos eu conheci que até no palco subia, nos meus shows mesmo, quando eu tinha banda, os caras falaram, ah, mano, eu vou subir, não, você vai subir no palco, você não é da minha banda, cara, você é louco, mas era a cultura, né? Sim. De subir junto, de... Sim, tá ali, aquele momento, né? É, aí você olha, tem 300 caras no palco e 50 assistindo, tá ligado? É, e não tem show porque o palco tá tomado, né? E esse caos todo de falta de estruturação, falta de cobrar um preço justo, tudo, aí não dá pro cara se manter. Não dá. É difícil, cara. Assim, o punk tem esse problema, né, que a maioria são de garotos desempregados, né? Então, o punk, você pega desde cara que é office boy, motoboy, até cara que tá desempregado. Então, a maioria das vezes, o cara não tem grana mesmo, né? Então, é um público já fragilizado nessa parte de questão monetária. Mas também tem os caras que têm grana também e preferem gastar com bebida, preferem gastar com droga, preferem gastar com outras coisas. Parece que não vale, né, mano? Parece que a cultura não... Eu lembro, assim, quando um amigo meu lançava um produto, um disco, eu ia lá comprar. O próprio Hedson do Collor, ele lançava e eu ia lá comprar, tá ligado? O resto de nada. Todo mundo que lançava Olho Seco, eu ia lá comprar um play e tal. E eu vi os caras falando, deixa eu copiar aí, deixa eu baixar na fita, né? É, mas esse mesmo cara comprava um disco americano, comprava um disco finlandês, sabe? Parece que santo de casa não faz... Santo de casa não faz milagre. É, cara, as bandas punks aqui são heróicas, né? Porque elas sobreviveram ali vendendo seus materiais de maneira independente. Então, eu falo por mim, por exemplo. Eu tenho selo, né? Então, todo evento punk ali que tem a oportunidade de montar a banquinha com o meu merchandise ali, com as minhas camisas, com os meus discos, eu monto. É, nós mandamos da nossa banda... Já tem aqui o cabo? Põe aí a camisa do Fugitivos da Fema, pra poder a gente mostrar. E depois a gente vai no seu site, o site está ativo? Não, eu desativei por causa da pandemia, que eu não estava indo no correio. Eu vou renovar tudo, vou fazer uma coisa mais... Mas você tem o Instagram dos produtos? Tenho, tenho. A gente vai pôr aí no ar, tá? Tenho, beleza. Então, aí você põe a banca? Aí põe a banca ali, o pessoal consome, algumas pessoas compram algumas coisas. Mas, assim, você vê que não é dado tanto valor, né? O bar está lotado, né? Sim. O bar do rolê ali está tomado, pessoal. 200 pau de breja ali, 150 reais. Nossa, eu fazia muito essas bancas, velho, com meus livros. E sempre que eu devia contar, estava faltando três, quatro. Mas ninguém comprou nenhum, como está faltando quatro? Já aconteceu comigo. Filhos da puta, roubaram. Roubaram o meu bagulho. É foda, ainda o cara rouba ainda, velho. Já aconteceu comigo, já. Mas, assim, é bem gratificante, porque você acaba conhecendo um monte de gente, cara. É, a gente mesmo se conheceu. Se conheceu pelo esquema da internet e tal. E foi louco, porque nas banquinhas de disco ali, cara, chegava cara que vinha punk de Minas Gerais. Ô, mano, tu sem dinheiro, velho. Me vende esses discos aqui, eu juro pra você que eu te pago quando eu voltar segunda-feira pra Minas Gerais. Sim. Aí eu, mano, o cara é punk, o cara não vai me passar pra trás, né? Fazia um pacotão lá, mano. Pega isso aqui aí, velho. Na segunda-feira, o mano ia lá e depositava o dinheiro, velho. É, né, mano? E o mano levava uma pacoteira de disco, de camiseta. E tem coisas, assim, gratificantes, cara. Tem, 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 tem. Tem coisa que... Eu já passei um momento... Você entendeu? O cara comprou um livro meu, ele falou na banquinha, mano, não posso pagar agora que eu tô sem dinheiro também, mas eu te pago. Aí ele falou, mano, esse aqui é o meu número e tal. Eu liguei e o número não existia. Eu falei, beleza, né, mano? Beleza. Passou, assim, seis meses, velho. Eu tô em Hortolândia e aí o cara me gritou, ô, ô. Aí eu olhei e falei, não lembra de mim não? Ah, rapaz, eu perdi meu telefone aquele dia, não foi mal agouro. Vem aqui na minha casa. Aí o cara me deu um almoço, velho. Olha. Tá ligado? Ele falou, mano, desculpa, eu vou te pagar. Eu falei, não, não precisa pagar, mas não, já passou muito tempo. Aí ele, não, então almoça comigo aqui. E você vê que não era a má intenção, cara, tinha perdido o telefone, sabe? É, o cara realmente tinha perdido, não entendo. Acontece muito essas coisas, cara. Acontece, né? São coisas que te marcam, né? Por exemplo, teve um rolê... Não, a camiseta. A camiseta, né? Desculpa. Não, tranquilo. Você quer ouvir mais alguma coisa? Tranquilo, a aguinha aqui tá ótima. Boa, obrigado. Aí você abastece aí. Já abastece o tempo. Valeu. Beleza. Desculpa te cortar. Então, teve um rolê... Aí, ó, essa é a loja, essa é uma das camisetas, né? Sim, sim. Agora, puxa o selo dele também, doutor, aí no Google. Pode falar. Unleashed Noise Records. Como? É, U-N... U-S... L-E... L-E... A... A... S-H-E... S-H-E... D... Aí, Noise... N-O-I-S-E... S-E... S... S-E... S-E... Sem o Z ali, é... S-E, isso. Isso. Sim? Não, S. É. Esse é a C. Aí, agora vai. Acho que vai. Agora vai. Acho que vai aparecer o site da lojinha. Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Aí, ó. Ó, esse é o seu. O U-R-E-L... Eu sempre tenho... Você sabe que eu sempre tenho problema. Eu falo esse nome, né? Sim, sim. Desde que eu entrei pra essa gravadora, gravadora, eu entrei na gravadora. O cara não sei falar o nome. Um really... É Unleashed, né? Unleashed Noise Records. Unleashed Noise Records. Então, tem todos os trampos aí. Aí, ó os trampos aí. Olha a camiseta bonita. Essa camisa aí é do Yannick Hara. É um mano que mistura rap com punk rock, com cyberpunk, com música eletrônica. É um cara que você precisa conhecer, velho. Porra, vamos conhecer assim, mano. É um cara foda, é um cara foda. E essa estampa principal, que tem o black, né? Sim, sim. Eu queria que você também explicasse, porque o seu movimento... Pode deixar aí, doutor. Eu queria que você deixasse aí mesmo, pra o pessoal anotar. Aí, ele tem o canal Nós Por Nós também. Tem o canal Nós Por Nós. Canal do YouTube. Pessoal, se inscreve no canal dele, do YouTube. E ele vai estar na Rumble também, em breve, hein? Vai estar aqui na Rumble também. Já estamos na Rumble também. Vocês já estão, já? Já estamos. Eu coloquei o primeiro vídeo lá de teste. E como que o cara acha? Nós Por Nós também? Nós Por Nós canal. Ah, Nós Por Nós canal. Então, quando estiver no Rumble, já me vê e já vê ele também. Já, já puxa. Que da hora ter você aqui na casa. Da hora, cara. Vou falar pros caras que você tá aqui com a gente. Da hora. Tá ligado? E ele tem... Tem vários produtos, mas eu queria que você explicasse essa coisa também do afro. Do movimento negro dentro do seu movimento punk, que eu acho louco isso, velho. Tá ligado? A gente sabe que a cultura punk, ela veio da Europa e dos Estados Unidos, né? Sim. Só que, quando ela chegou aqui no Brasil, a gente tem uma população de 58% de pessoas afrodescendentes, né? É o maior país do mundo que tem pessoas pretas vivendo fora de África, né? Sim. Então, o punk aqui no Brasil, quando ele chegou na periferia, o pessoal preto de quebrada também abraçou o punk. O rap também, mas o punk tinha essa parcela de pessoas pretas, né? Sim. Mas eu vou voltar antes disso. O termo afropunk, ele ficou muito forte através de um documentário feito por bandas americanas com membros negros, né? Então, a gente resgata essa ideia de que o punk também é preto. O punk também é preto. Por quê? Porque o rock'n'roll é preto. É. O rock'n'roll foi criado por uma mulher negra chamada Cista Rosetta Tarp. Sim. E o punk bebe dessa fonte também, né? E na Europa, a gente vê que os protagonistas do punk, a maioria são brancos. É. São europeus brancos. É, mas também vem umas bandas tipo Bad Religion. E aí pega toda a vibe e nem um punk autêntico, assim, de protesto forte. Sim, sim. Não estou desmerecendo quem é fã da Bad Religion. Sim, sim. Não me cancelem, fãs da Bad Religion. Legal? Mas é legal também, tem um pouco de protesto e tal. Mas não é o aprofundamento do bagulho, né, mano? Sim, é um punk mais comercial, a gente fala, mais melódico ali, né? Só que o punk, assim, com temática afro, né, ele já vem de bandas como o Def, que dizem que foi a primeira banda punk antes do Ramones, formado por quatro irmãos pretos, velho. É, o Def, né? É verdade. E não é divulgado. E não é divulgado. Eles tocaram aqui no Sesc, eu fui no show dos caras. Cara, e os caras misturam ali o punk rock. Você vê que tem punk rock ali no meio, com as levadas de blues, de jazz no meio. E assim, antes do Ramones. Antes do Ramones. O pessoal fala, ah, o Ramones foi uma das primeiras bandas punk, o Sex Pistols foi uma das primeiras bandas punk, mas o Def já tocava punk rock antes desses caras. É, você acha que o Sex Pistols é legal e tudo mais, você acha que veio muito a estética mesmo? Você acha que aí foi a estética? Eu vejo que os boys usam o pôster, os quadros, nem sabem da música, tá ligado? Eu vejo o Pistols ali como uma banda também importante pro cenário. Sim, ideologicamente, né? Sim, eles que criaram essa parte da estética de cabelo espetado, jaqueta com alfinete. Foi eles que trouxeram? Foi eles que trouxeram junto com o Malcolm McLaren, que é o empresário deles, né? Naquela boutique sexy. Por isso que tem o termo punk de boutique, né? Porque vendia roupa punk na boutique do Malcolm McLaren. Entendeu? Só que o Pistols, o pessoal é a banda comercial, banda de rock, não tem nada a ver com punk. Mas assim, tem essa crítica, mas também tem a crítica de que eles foram importantes também. Tiveram a sua importância. E esse lado decadente também eles trouxeram. Sim, eles trouxeram o destrói. É, eles trouxeram o destrói. Cheirar cola, quebrar orelhão, chocar, né? É que é legal também, né? Sim, tem o destrói pra chocar a sociedade mesmo, né? Pra trazer esse choque, né? Pessoal ali de terno, gravata, alinhado, né? Todo assético ali, né? Todo asseado. Aí vem um cara maltrapilho, cabelo espetado, toma um choque, né? O burguês vê que aquela vida que ele leva ali é uma vida de plástico, né? É. Porque tem um cara que vive... Ele tá se destruindo de verdade, né? Sim, sim. Quem de meia e meia hora vai tomar um cafezinho e sai pra ver o sol, né? Também. Ou o cara que tá na rua ali vivendo aquela realidade das calçadas, do centro da cidade, né? Urbana e tal, né? Sim, sim. Então, quase um bob cuspe aí. Exato. Falando nisso, o Angeli se aposentou, né, mano? Se aposentou. Pô, eu fiquei sabendo, cara, devido a problemas de saúde, né? É, afazia, né? Afazia. Pô, grave, cara. Eu fiquei muito chateado também. Eu fiquei chateado. É um cara fundamental também pra cultura aí, cara. O Angeli, eu viajei com ele já, mano. Já viajou com ele? Já, tive essa moral de... Pô, que fofo. Um dia os caras puseram uma van pra nós dois juntos e eu viajei eu e minha esposa, ele e a namorada dele na época, que era a esposa dele também, depois. E a gente viajou, falamos de Bukowski, falamos um monte de coisa legal, aí eu pude realizar aquele sonho de fã, de, caralho, eu tô viajando com a Angeli, mano. Foda, aquela sensação de estar perto do ídolo ali, né, Júlio? E ele já via um pouco debilitado, cara, assim, pra quem acompanha, assim, ele um pouco sabia que ele tava um pouco debilitado, sabe? Então, quando ele pediu aposentadoria, não foi, assim, um absurdo pra gente, né? Mas claro que você fica chateado, porque você vê que ali é o fim de uma obra, não o fim de toda a obra, mas o fim da continuidade da obra, né? Porque ele vai parar de fazer o personagem, né? Vai parar e a gente não vai ter mais acesso a coisas novas, né? Cara, eu vejo, eu vejo, assim, essas figuras, né, o Angeli, são amigos que eram meus amigos e eles não sabiam disso, tipo, os Racionais, a sua literatura, as pessoas, o Hedson, eram meus amigos pessoais ali, só que eles não sabiam disso, né? Então, nas minhas horas mais difíceis ali, né, meus problemas mais complicados ali, eu ia ler umas letras do cólera, eu ia ler, eu ia escutar Racionais, eu ia ler algum quadrinho do Angeli, ou, enfim, da Laerte, né? São amigos que a gente tem, que eles não sabem que são nossos amigos, então essas pessoas são muito importantes, cara. É, isso que você falou é muito foda, quantas vezes eu escutei, mano, lá no meu barraco, são mansões de madeirite, os negros moram lá, objetos de muito lixo, objetos a durar, são covardes e sensíveis, sem imaginação, e o povinho morrendo na ilusão, morrendo na ilusão. Ó, 20 anos antes do rap falar, Zé Povinho, os caras falavam, viu o povinho morrendo na ilusão, né? Já trazia essa linguagem, né? É muito foda, cara. É muito foda. E eu falo, cara, o punk e o rap são culturas co-irmãs, velho. Sim, sim. E tem muita gente do punk que não enxerga isso, e tem muita gente do rap que também não enxerga isso, né? Como você falou, você conheceu o punk, né, e depois... Depois eu conheci o rap. Conheci o rap. Porque eu passava na cadeia do rap, e eu vi os caras com aquele bum, strumbando, e eu não gostava, velho. Sim. Eu falava, nossa, esse bagulho estranho, mano, nada a ver. Aí um cara me mostrou o GOG, numa fita. E eu escutei o GOG e falei, mano, o cara tem bagulho nordestino. Porque naquele tempo, quando eu falo isso, muita gente me interpreta mal. Eu sou filho de baiano. Sim. Mas naquele tempo, na periferia, tudo que remetia nordestino era ruim. Sim, sim. A pessoa falava, nossa, esse bagulho aí tem gíria de nordestino, não quero. E o GOG falava já, com o sotaque da terra dele. Sim. E eu falava, não, não gostei desse rap, não. Rap errado, o cara fala com o sotaque. Olha a viagem, né? Sim. E eu fiz de baiano, né, mano? Aham, aham. Aí depois de um tempo eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi. Aí eu fui ouvir Câmbio Negro. Câmbio Negro. Aí eu gostei, porque era pesado, eu gostava de rock também. Tinha já uns grooves de guitarra. Tinha, né, mano? Sub-raça. Sub-raça. Puta que pariu. Aí, opa. Aí depois eu voltei pro GOG. Aí quando eu escutei Racionais, eu comecei a entender. Mas depois do GOG, entendeu? Aí eu voltei pro GOG e apaixonei pelo som do GOG. Falei, caralho, isso aqui é foda. Aí eu escutava o Câmbio Negro e GOG. Câmbio Negro, tanto que até hoje eu sou fissurado pelo rap de Brasília. Eu gosto de tudo que tem em Brasília, porque Brasília é muito foda, mano. Tem um momento de Brasília, cirurgia moral, tudo. Cirurgia moral. Caralho, o que foi. Aí, ao mesmo tempo, eu escutava Desordenes do Brasil, tá ligado? Sim, sim. Lá do Rio, né? Sim. E aí eu falava, caralho, mano. Aí os caras falavam, meu, não escuta isso aí, não, que é meio careca. É meio punk, é meio careca. Tem essa coisa também, né? O Desordenes, por exemplo, e Vírus 27. Era mais punk ou mais careca? Assim, o Vírus 27 eram pessoas que vieram do movimento punk e depois se tornaram nacionalistas, né? Então eles renegaram essa parte da cultura punk, porque o punk é totalmente antinacionalista, né? Por isso que eles... É uma banda queimada. Eles são odiados, o Vírus 27 é odiado. Eu trouxe o Vírus 27 pra tocar na fábrica de cultura e os caras queriam me matar ali. Sim, sim. Mas eles fizeram um puta show. Não, é uma banda boa. Eu não escuto. Eu acho que um deles faleceu até recentemente, né? Sim, sim. Eu não sei qual deles. Mas é uma banda que eu não tenho ali na minha coleção e eu não costumo consumir. Sim. Mas, enfim, o... Mas eles eram nacionalistas, então. Eram nacionalistas. O punk é anarquista, né? Anarquista. Eu também não gosto do nacionalismo, nem fudendo. O nacionalismo é um passo pro nazismo, né? O cara ultranacionalista ali se torna nazista, né? Tem amigo meu, nacionalista, que ele sempre me criticou dentro do movimento rap. Ah, você não tem negócio de fronteira, não sei o que, blá, blá, blá. Eu falei, mano, eu sempre achei um passo mesmo, tá ligado? Pra você ser um extremista. Aí o cara, não, blá, blá, blá. Tem essas discussões também, né? Mas no rap é pouco os caras nacionalistas. Que, inclusive, a maioria gosta da cultura americana. É verdade. Então não dá nem pro cara ser... É o nacionalista de goela, né? É o nacionalista de gringo, né? É o gringo. Ele consome o 50 Cent, mas ele fala que gosta do Brasil, né? Enfim. Aí essa parte tem uma ruptura dentro do cenário punk, né? Que alguns punks viraram carecas mesmo. Os punks dos anos 80 montaram... Porque carecas antes eram uma gang punk, né? Sim. E depois eles viraram skinheads mesmo. Nacionalistas, integralistas, né? O Desordeiros também? O Desordeiros. Essa banda é uma banda que eu não tenho aprofundamento. Nunca tive interesse de ouvir, sabe? Porque ouviam as bandeiras do Brasil lá. É, então, e eu... Eu, na época, como eu não sabia a diferença... Sim. Eu comprei vários Desordeiros. Eu gosto muito do som do carro. O som eu gosto pra caralho. Tá ligado? Porque é um protesto também, assim. Sim, tem umas letras de protesto. É, tem, tem. E essas bandas também faziam parte da minha... Da sua infância. É, apareceu na minha vida essas bandas. Eu fui, sabe assim... Ah, a gente costuma ouvir as coisas porque antigamente era um tiro só, né? É. Você podia, você tinha um dinheiro ali... É, um mês todo pra comprar um disco. Pô, será que é bom? Será que não é? Pô, vou comprar. Hoje o cara veio aqui no Spotify, o cara escuta 20 segundos, não gostei. Não gostei. A gente tinha que ouvir o disco mil anos lá. Sim, era um tiro só, mano. Eu vou comprar um disco. Tinha que ser o disco, né? Sim. Tinha que ser o disco. Se você pegasse uma parada ali que fosse Google In, era um mês de salário ali, né? Você falou que um mês tá errado, né? Errado, né? E hoje em dia, esse mundo digital trouxe a facilidade pras pessoas conhecerem tudo, né? Mas também perde um pouco daquele, da magia, né? Ah, cara, não sei se você também viveu isso. Eu trazendo o busão, eu abri o encarte e ficava lendo o encarte, velho. Sim. Tá ligado? Vendo os detalhes, quem era o produtor, quem era o cara que dirige, o que estúdio que era. Então eu chegava em casa já com som decorado. Sim. Falei, mano, eu quero ouvir essa contagem dos primeiros, pra depois ouvir a última. Aí sempre tinha uma música que era bombada, né? Que todo mundo comprava disco antes pela música bombada. Falava, ô, você tem aquela lá que tem... O cara... Mas os caras sabiam, velho. Os caras sabiam. Não lembrava assim, não, é que fala, nacionalismo narapia. O cara, ah, TV Ticadet. Pera aí que eu vou arrumar você. Os manos já descobriam ali pelo fonema, né? Sim. Sim. É verdade. E de futuro, o que você acha, mano, que pro futuro, assim, você acha que a música tende a dar uma reviravolta, a música punk? Você acha que vai ficar underground mesmo assim, vocês vendendo, trabalhando nos selos independentes? Eu também vejo muitos produtos bons que vocês lançam, tá ligado? Edições especiais, tudo. Os selos são muito caprichosos, né, mano? São, são. O produto hoje lançado pelos selos punks no Brasil é de excelente qualidade. Não perde nada pro que é feito lá fora. Muitas bandas daqui têm material ali de qualidade que é até melhor do que as coisas feitas lá fora, né? Sim. Por exemplo, o meu selo. O meu selo era totalmente analógico. Vendia disco de vinil, né? Sim. Mídia física, fanzine, camiseta, livro. Então, só mídias analógicas. Sim. Mas eu vejo uma grande necessidade de nós transportarmos esse conteúdo pras mídias digitais, pras plataformas. Você já tá subindo pras plataformas? Eu já tô. Eu já tô fazendo todo esse resgate, mostrando pras pessoas. Os vídeos que eu faço no canal são de discos que já tem ali o formato digital pra pessoa ouvir. Então, eu mostro ali a mídia e o cara, opa, vai lá, procura na... Eu fiz esse mesmo passo com o da Sul. Você entendeu? Levei o Facção, levei vários grupos que não estavam na plataforma. Você entendeu? Eu levei pra lá. Comprei os tape e comecei a pular. Porque senão o bagulho desaparece. O bagulho morre. Morre. Porque os saudosistas gostam de vinil. É. A nova geração não sabe o que é um vinil, não sabe o que é um tape. E aí você indica o Trump, que nesse dia eu indiquei lá, Clã do Destino. Sim. Com um amigo meu. Eles subiram a plataforma, não tem. Aí ele falou, como eu vou achar isso aqui? Entendeu? Sim, entendeu? Esse é o problema. Tem banda punk que saiu só 300 cópias há 20 anos atrás. Então, como que a gente vai fazer esse resgate? Não, eu tenho disco de vinil lá. Compacto tem 150 cópias. 150. No mundo. É, no mundo. Como que a gente vai passar a mensagem? Como que a gente vai chegar na quebrada, mostrar a quebrada? Isso aqui é um assunto importante. Então, tá aí, velho. O YouTube, tá aí o Rumble, tá aí as mídias sociais. O alcance de um fanzine é 10 pessoas por mês. Você vai lá no correio, gasta tua grana lá pra mandar pacote pro correio e demora 20 dias pra chegar. O YouTube, não. Meu canal alcança 2 mil pessoas. Pô, que bacana. Falar de anarquismo pra 20 mil pessoas, falar de veganismo pra 20 mil, assim, 2 mil pessoas. Enfim, é um número pequeno pra mídia, pra plataforma. Pra nós, não. O punk falava pra 20 pessoas num evento ali. E eu vejo uma evolução muito grande, porque todas as bandas punks agora, elas gravam e já sobem na plataforma. E elas têm turnê. Tem turnê. Tem turnê, mano. Você vê as bandas aí. Eu entrevistei várias bandas que fazem turnê, mano. E turnê no Brasil todo. Então, Brasil todo na Europa. E na Europa também. Tem banda punk de camarada meu que já viajou a Europa. Sim. Agora, a gente já tá quase terminando, mas eu não posso terminar sem te perguntar, por exemplo, bandas que nem o Raimundo e tal. Os caras virou conservador, virou bolsonarista, virou, sabe? A gente tá num canal que também tem muita gente de direita, assim, muita gente chata pra caralho. Sim. E, mano, que porra é essa? Como o cara pode ser contra-estado, fazer uma música de protesto e daqui a pouco o cara é conservador? E não é só eles, não. A parte de banda punk que eu conheço, que é aterrorizante, assim, eu falo muito disso com o João também. Mano, não tem como o cara ser punk ser de direita, tá ligado? Sim, é um suicídio cerebral, né? O cara ligou o cérebro dele no moedor de carne. Porque, assim, o cara tá ali num cenário punk, falando pra ele todo dia que o moralismo, o sexismo, o nacionalismo são doenças que trouxeram pra humanidade pra atrasar o nosso desenvolvimento. E eu vejo que o conservadorismo é uma coisa muito escrota, cara. Porque ninguém é conservador 100%. Você pega as letras do Raimundo, cheio de obscenidade, cheio de palavrão. A do Selim, tudo como que pode. Eu quero ser conservador. Degradando a mulher. Não, o Alexandre Florento é conservador como? Como? Fazendo que o pornô bichinho de noiva, velho. Então, o moralismo brasileiro é uma piada tragicômica. É. É uma piada pronta. Cara, eu sou punk, mas votei no Bolsonaro. Irmão, você jogou o teu punk no lixo. É. Porque você não aprendeu nada. Não tem um de casa. Não tem. Não tem um momento que aquilo circula na mesma frase. Não tem, cara. Tá ligado? Não tem. Então, vamos lá. Você pega um cara que era marginal, usava roupa rasgada, com jaqueta de rebite, cabelo espetado, piercing, tatuagem. Aí, da noite pro dia, o cara começa a defender pastor moralista, homofóbico, racista. Ele conversa nesse meio, né? Ele conversa com essas pessoas, né? Ele converge. Gente, então, velho, você lutou contra isso e hoje em dia você faz parte disso. É que nesses caras de motoclube que se aliou com o Bolsonaro, só uma parte deles, não todos ainda bem, mas uma parte, é aterrorizante. É a liberdade e tudo, mas eu tô com o Bolsonaro, né? É não, é tosco. Porque você pega a origem dos motoclubes, são os Hells Angels, né? Sim. Então, o Hells Angels só tem criminoso, tá? O cara que assassina. E aqui no Brasil, ex-empresário conservador. Ex-empresário conservador de terno e gravata. É, que mudou o CNPJ, não pagou o funcionário. Sim. Aí eu falo pros caras, né? Eu costumo tirar uma onda, né? Eu falo assim, irmão, você só ouviu o punk e não absorveu. Você leu e não entendeu, né? Então, você ia nos rolê lá, bebia, achapava e não absorveu nada. Então, você é só mais um cidadão padrão, né, cara? É, mano. O punk, ele quebra essa ruptura toda aí de moralismo, de, enfim, de questões que tiram a liberdade individual e coletiva, né? Então, moralismo, sexismo, fascismo são ideias que tiram a liberdade coletiva e individual. Então, o cara não aprendeu nada. Não aprendeu nada. Não aprendeu nada. O rock é música marginal, cara. Sim. É música marginal, não é música de bom moço. É, não tem como. Que vai pra missa aos domingos. Essa curva aí é bizarra. É muito louco, velho. É que não é uma curva de Jesus e armas, né? É. É o pastor andando armado que vira político. Tipo, é, cara, um pastor traficante lá, abençoando o fuzil lá pra poder derrubar a facção rival. Sim. É um loucão. Como assim, irmão? Não tem como. É muito louco. O Brasil é um laboratório de insanidade, velho. É, né? O Brasil é um lugar onde você pega roqueiro moralista, punk de direita, né? Você pega... Cara do rap evangélico conservador contra aborto. Contra aborto. Você pega mulher antifeminista. É. Meu irmão, o que é isso, velho? Negro anticotas. Negro anticotas. Negro que tem orgulho de ser escravo de branco, né? E eu falo, irmão, você precisa de um psicólogo, de um psiquiatra, porque isso é dupla personalidade. É, ou conhecimento de classe, né? Sim, pouco. Você conhecer a classe do cara, porque senão o cara tá fodido. Mas é isso que faz anos de má informação, de escola ruim, de professores informados, né? Professor preocupado com o carro do ano e não comprar o livro, tudo junto, né? Tudo junto. Porque todo mundo também tem culpa. Esse dia, eu tava um tempo na palestra, eu falava de professor, levantou metade também. Ô, você também tem culpa, irmão. É todo mundo um balaio, né? Não tem toda a culpa, mas é uma partinha também, né, mano? É, tem que fazer a meia-culpa, assim. Tem que entrar ali naquela parte de ser ativista do conhecimento. Sim. Você tem que chegar ali na quebrada e mostrar, pessoal, esse caminho aqui tá errado, né? Sim. Por que que tá errado? Porque aconteceu no passado isso, isso e isso. Morreram mais de 7 milhões de pessoas numa câmara de gás, assassinado, fuzilado. Então, os fascistas defenderam que a nossa classe tem que morrer. É. O preto, a lésbica, o homossexual, o nordestino, tem que morrer. A gente não pode existir pra eles. Então, velho, presta atenção na história. A história conta a tragédia. É. Então, você aprende ou não. É, mas tá lá. Tá lá. Tá lá. Aconteceu. É que nem o cara falar, ah, mas é difícil eu acessar essa informação. Pelo amor de Deus. Deu um Google aqui, apareceu tudo seu, velho. Tudo, tudo. O capivara tá aí. Não tem como o cara falar que não quer. Mas o cara puxa aí e quer ver o jogo de ontem, quer ver carnaval, quer ver... Parece que o cara usa o celular hoje pra três coisas, né? Pra WhatsApp, pra futebol e pra pornografia. Sim. É só pra isso. É. É só pra isso. O cara não tem conhecimento pra entender como funciona a ciência, como funciona a história, como funciona a física. Não, o cara tem o cérebro condicionado a consumir porcaria. Sim. 24 horas por dia, bombardeado. Eu fiquei quase três anos sem fazer palestra, depois dessa pandemia e tal. Eu fui fazer uma hoje na escola. O Denão tá aí, ele foi comigo. E assim, a atenção dos meninos, tá ligado? Tá foda, mano. Toda hora você tem que tá... Ô, ô. Porque tá todo mundo no fone, todo mundo... Sim. O TikTok fudeu o cérebro de todo mundo, velho. Fudeu, cara. São os zumbis digitais, né? É. O cara não consegue dar atenção. Você vê, o cara tá assim, ó. Sim. Tá incomodado que não acaba a palestra. A palestra de 40 minutos, parecia que não ia acabar nunca, sabe? Cara, e é uma doença isso, porque hoje em dia você pega a gente que consome streaming e o cara coloca na velocidade duas vezes mais rápido. Sim. Pra assistir rápido. Sim. O cara ouve a música lá, ouve só uma música do álbum. É. O cara não tem paciência de ler. Fica pulando. Fica pulando. Fica pulando. O cara não tem paciência de comprar uma mídia física, absorver aquele conhecimento. Não, é tudo muito rápido, é tudo muito... Ele não submerge na coisa, né, mano? Não, não. E esse é um grande desafio do punk, porque o punk é uma coisa que traz ali a questão que eu falo que é uma orelhada, né? Se eu ouvir uma música punk, você toma uma orelhada, irmão. O que você tá fazendo da tua vida? É. E quem vai ficar aqui, né, cara? É. Se essa pessoa tá no futuro, quem tá aqui, né? Sim. Porque ela tá preocupada com a ansiedade, é o futuro, né? Sim. Então, quem fica aqui com a gente, né? Cara, as personalidades estão morrendo cada vez mais. Então, é como você ver um monte de pessoas saindo da fábrica com código de barra, realizando as mesmas funções. Sim. O cara vai nascer, trabalhar, consumir, crescer, ter filho e morrer. É, é que nem... Eu vejo muito isso quando eu vou no shopping, eu vejo a fila do Burger King, tá ligado? Sim. Eu acho um hambúrguer ruim do caralho. Aham. E aí eu tô vendo aquela fila gigante, e aí tem um restaurante muito louco do lado, e não tem ninguém. Tem ninguém. E aí eu falo, mano, esse cara faz um hambúrguer foda nesse restaurante. E é hambúrguer. Por que que tá todo mundo nessa bosta, velho? Sim, cara. É hipnose. É. É hipnose. Consumo de comida que não é comida. É. Agora há pouco o McDonald's tava enganando as pessoas aí, vendendo lanche de picanha. Porra, você viu um escândalo, mano? Que não era picanha. Você viu isso? Não tinha picanha, mano? E a gente tinha molho de picanha. Não, é com molho de picanha. Tipo, é foda, mano. Você entendeu? Então, o futuro é isso aí, cara. O futuro, ele não existe. O futuro não existe ainda. A gente tá aqui hoje, agora. É o agora. É o agora. Então, a gente tem que cuidar da nossa mente. E o punk, ele traz essa questão que nós somos donos da nossa própria vida. Sim. Tome conta da sua mente. Porque se você não tomar, alguém vai cuidar por você. Alguém vai cuidar. Né? Leandro, obrigado. Valeu, Ferréis. Valeu demais. Irmão, agradeço demais o convite. Não, eu que agradeço. Obrigado por você ter vindo aí. É uma aula. O que nós tivemos aqui foi uma aula. Então, eu espero que vocês aí aproveitem o programa, façam um corte legal, mostram pro seu tio, mostram pra sua tia, mostram pro seu primo, mostram pro seu inimigo. Fala, ó, olha aqui, ó, você tá lascado, olha o que eu tô comendo aqui, tá ligado? Olha do que eu tô me alimentando, tá bom? E procurem o Leandro nas redes, ó, Nós por Nós, é o nome do canal, certo? Tanto aqui na Rumble, como no YouTube, beleza? E ele tem o Instagram também, né? NPN Canal. NPN Canal. Então, Nós por Nós, canal e NPN Canal. Beleza? E até o próximo Ferréis em Construção. Valeu, família. É nóis. Obrigado.